Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Aqui quem fala é o Milk. E, galera, é o seguinte, hoje, pessoal, nós vamos abrir umas recompensas WL 20 barra 0. Isso mesmo, galera, 20 barra 0. Você já viu uma recompensa 20 barra 0? Será que vem coisa boa? Será que vale a pena fazer um 20 barra 0? É o que nós vamos descobrir agora, tá, galera? Agradecer aí ao grande Lucas que fez esse placar, né? Não fui eu. E deixou a gente abrir as recompensas pra gente ver quais jogadores a EA manda com o rank máximo. Você não pode fazer mais que isso, né? São 20 jogos e são 20 vitórias, beleza? Então vamos começar com os player picks da Champions. Bora que bora, vamos ver o que vem. 1x5 o FUT Champions, rapaziada. Bora lá, vê se vem o CR7. Começando aí com o Tewall e saiu, rapaziada. Tewall e saiu 85 o overall, rapaziada. Vamos pra mais uma, então. Let's go. Vamos pra mais um player pick. Olha só. Vem o 86, Sabali, cara. Será que vale a pena fazer um 20 barra 0, caras? Mais um, mais um. Será que sai CR7, caras? Olha aí. Rapaziada, mano. 85, cara. Pior é que não tá vindo nem as forragens de over mais alto, hein, mano? Que isso, e aí? Vamos lá, vamos lá. Mais um, bora lá. Meu Deus, caras. Nossa, os player picks decepcionantes, hein, cara? 20 barra 0 tinha que vir coisa melhor, mano. Vamos lá. 1x84 mais. Bora. Bora. Olha aí, rapaziada. Veio Brozovich, Malf, Sané e um Tewall repetido, hein? Qual que você quer, Lucas? Bora lá. Dedo pôs, meu cão. Pô, 20 barra 0 tinha que ser melhor, né? Brozovich? Então vamos lá. Brozovich, Brozovich. Vamos lá, Iezinha. Melhora isso aí, hein? Melhora isso aí, hein? Mais um, galera. Mais um, mais um. Vamos dale, vamos dale. Olha aí. Opa! Beleza, né? O Black 89. Já deu uma melhoradinha. Bora. Mais um, rapaziada. Mais um, olha só. Vem que vem. 88. 87, Carson, né? Acho que aqui é Navas, né? Navamos, né, Lucas? Vamos de Navas? Navas da massa, né? Navas da massa, 88. Pelo menos tá vindo umas forragens, né? Nada de futebol, né, por enquanto. Mais um, rapaziada. Mais um player pick. Olha aí. Nossa, né? Sabali, Fekir, Berardi e o grande Vlahovic, caras. Vamos com o informe, então? Então vamos lá com o informe Sabali, rapaziada. Deixa eu ver se ele tem negociável. Tem negociável. Boa. Então vamos lá. Vamos para os packs agora, chat. Por enquanto, o 20 barra zero aqui não valeu tanto a pena, chat. Vamos seguindo aí. Vamos à loja. Bora abrir mais uns aqui, né? Não sei se o Lucas vai querer abrir os packs de informe. Tem três packs de informe. Já nos informa aí no chat, por favor. Lembra que eu faço live todo dia aqui no YouTube. Entre nove e no máximo dez e meia da noite, tirando terça-feira, beleza? Então vamos lá, pessoal. Pacote de... Ah, beleza, galera. A gente vai abrir os informes primeiro. Então vamos lá. Ele liberou os informes. Vamos lá. 20 barra zero essa conta. 20 barra zero essa recompensa. Olha aí, galera. Pela esquerda... Espanhol. Ponta direita. Boa. Dani Olmo, né? Pelo menos veio um 89, rapaziada. Pelo menos veio um 89 aí. Show de bola, né? 89 pelo menos dá pra vender, né? Pelo menos dá pra vender. Dá pra dar uma brincada. Vamos lá, mais um. Bora. Pacotinho Premium Team of the Week. Let's go. Vamos lá, vamos lá. Pela direita dessa vez. Vamos ver... Pulisic, né? Pulisic. Não, não é Pulisic não, galera. É o Morris. Morris, 85. Bem, galera. Por enquanto, mostra que mesmo você fazendo 20 barra zero, não tem garantia de absolutamente nada, né, rapaziada? Por enquanto, garantia nenhuma. Mas vamos lá. Eu acredito que vai vir um Icon Foot Burday. Eu acredito, tá? E se você acredita, você tá errado. Vamos lá, pela mais um informe. Vamos lá. Vamos lá, Iezinho. Um CR7. Um CR7 pela esquerda. Vamos ver... Goleiro. 85 saiu de novo, rapaziada. Meu Deus do céu. Saiu de novo. Não para de vir se saiu, né? Tá saindo toda hora. Nossa, meu quiser. Você ainda não tira nada e ainda faz piada ruim. Parabéns, meu. Vamos lá. Atualizando a loja. Bora lá. Atualizando a loja aí. Pacote de 584 mais. Vamos para mais uma. Borezinha. Borezinha. Capricha. Capricha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, cara. Pela esquerda, goleiro. Neuer. Não, Der Stegen. Der Stegen com cabelo é a coisa mais aleatória de todas. Mano, ale... Mano, Der Stegen com esse cabelo na foto é mais aleatório que o Luba de Pedreiro jogando o Futset pelo Grêmio, cara. Meu amigo do céu. Homem que venceu a calvície. Der Stegen, mano. Vamos ver aqui o resto do pack. Vamos ver se vem algum cara decente. Vem um repetido, ó. Tá, vem o Juan, Jordan, Der Stegen, Di Maria e Odegaard, caras. Por enquanto, triste demais esse 20 barra zero, hein, caras. Bora lá. Dá para dar com o Excel? Pode dar com o Excel? O Lucas já está na minha frente, mano. O Lucas já está respondendo. O Lucas é fera, mano. Bora que bora. Eu acho que vai ser a última vez que eu vou abrir as recompensas do Lucas, mano. Mas, pô, obrigado mesmo, Lucas, por deixar a gente fazer essa brincadeira, cara. Pacote de jogadores raros. Vamos nessa. Será que ele vai liberar de novo? Pela direita, rapaziada. Tá, mas era pacote de jogadores raros. Ah, Harry Kane, né? Bem, pacotinho de jogadores raros está bom, né? Harry Kane está bom, né? Pacotinho de jogador raro, pô. Esse pack aqui não é tão bom, né? Mas, pelo menos, em um 89 já ajuda, né? Bora que bora. Let's go. 89. Tá, isso aqui dá para guardar, né? Porque daí depois o Lucas vê o que ele vai querer fazer. Vamos lá, vamos lá. Está parecendo... Quando eu fiz 19 barra 1... Eu fiz duas vezes 19 barra 1 nesse FIFA. Eu não tirei nada, rapaziada. Quando eu fiz 11 vitórias, que eu só entreguei os jogos, eu tirei o melhor jogador daquela seleção. Mas era um 88, alguma coisa assim, né? Não, era um 87, foi o Condé, mano. Não era nem o melhor, era um dos melhores para eu jogar, né? Pacotinho Ultimate, meu amigo, mano. Mas de novo esse Mew, né, caras? Mas de novo esse Mew, né, rapaziada? Mostrando que, realmente, 20 barra 0, por enquanto, não garantiu nada, né, galera? Triste demais, né, cara? Bora aqui, bora. Posso dar Quicksil nos de baixo? Novelar o baixo ou de 82 para baixo, Lucas? No que sobrar? Beleza, acho que eu vou dar a Quicksil nos de overall 81 para baixo. Calma, 82, só para não encher a lista, porque senão a gente pode ficar cheio, né? Tá, vamos jantar e depois eu troco, né? Depois eu troco ali na hora, galera. Então, vai sobrar aqui alguns... É isso, tá cheio agora, vamos lá. Bora lá, chat. Vamos fechar, então, as recompensas 20 barra 0 com o Foot Burday? Por que não? Eu vou abrir até com o nariz, cara. Eu vou ter que fazer de tudo, cara. Vai. Foi. 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 Pacote, mate. Vamos. Bora, 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 bora. Francês, Magna. Aí, galera. O melhor foi o Magna, cara. Magna 88 de overall, caras. Que isso, mano. Provavelmente, talvez eu bote até nesse vídeo as minhas recompensas também. Para que a gente compare um 20 barra 0 com aí, provavelmente, um 14, um 16, né, que eu vou fazer. Olha aí, galera. Mas, velho, dois caras da Champions e um 88 ali, um Toninho Cross. Vem, pá, vem um 87 também. E era isso, galera. E essas foram, então, as recompensas 20 barra 0, né? Vou botar minhas recompensas aí para ver qual que vai ser melhor. A 20 barra 0 ou a minha lá, que vai ser provavelmente 16 ou até mais. Eu estou 15 barra 1, né? Vamos ver como é que eu vou fechar, caras. Bora lá, então. E, galera, eu falei para vocês que eu ia abrir as minhas recompensas também, que eu provavelmente ia pegar 16, mas eu acabei pegando 19 e fiquei rank 1 também, né, galera? Então, vamos abrir aqui as recompensas da Wikileague. Não vou abrir os informes, porque nessa conta a gente já tirou o Cristiano Ronaldo inegociável. Então, a gente vai abrir os packs aqui dessa conta, tirando os informes, tá? Então, vamos começar aqui 1x5 o Foot Champions. Vamos ver se a gente tira aí um Cristiano. Beleza, veio aí o Sabali, né? Sabali está vindo em todas. Bora que bora. Vamos para mais um. 1x5 o Foot Champions. Bora, Iaizia. A gente só quer um CR7. Policite, 85, rapaziada. Policite, 85. Realmente é difícil tirar o Cristiano, hein, caras? Bem difícil tirar o Cristiano. Bora que bora. 85. Conatê, caras. Conatê, 85. Bom link ali, francês. Daqui a pouco, Conatê, se ele ganhar mais uns informes, ele pode ficar mais interessante, cara. Beleza, veio aí o grande Krunek. É, realmente não veio aqui o CR7 nessa brincadeira, né? Bora lá. Vamos para mais uma. Vamos, olha só. Trent e Alexander Arnold, rapaziada. Primeiro, 87 aí. Vamos lá, Iaizia. Manda um Foot Border, caras. Manda um Foot Border, rapaziada. Incocu, 86. Podia vir um carta do Incocu do DME, né? Pô, ajudaria muito, né? Se viesse o Incocu do DME, rapaziada. Olha aí. 88. Tapsoba. Beleza. Mais aí uma forragem, né? Vamos para mais um. 1x4, 84 mais. Ederson. Ederson, 89, chat. Beleza, veio aí umas forragens, né? Nada muito absurdo, caras. Então vamos seguindo aí para a próxima caminhada, rapaziada. Vamos lá então no início. Vamos à loja. E vamos dar ali, caras. Vamos lá para os packs, né rapaziada. Temos alguns packs para abrir aí, para tentar tirar o brabo, né? Nós estamos aí com alguns informes. Temos uns pacotinhos variados de jogadores aqui, né? Pacote Mate. Vamos ver se a gente tira um Foot Border, né? Os informes eu não vou abrir. Então vou abrir esses normaizinhos aqui, só para a gente tentar tirar alguma coisa. Pacotinho ouro aí da Libertadores. Não tiramos nada demais nesse primeiro pack. Guarda aqui os itens, tranquilo. Quixel no resto. Bora lá, bora lá. Vamos para mais uma aí, atualizando loja. Vamos dar ali para não tomar, rapaziada. Vamos ver se vem aquele icon, mano. Aquele icon Foot Border, para ficar bonito, rapaziada. Para ficar bonito, galera. Pacote de jogador raros, né? Turco, Tchaneloglu, Tchaneloglu. Esse é conhecido da galera. Está sempre nos pacotes. Gosta de vir esse tal de Tchaneloglu, hein? Gosta de vir nos packs. Esse tal de Tcha-Tcha. Vamos ver aí o que vai vir. Está meio lento aqui os minutos. Olha, vem o informezinho, beleza? O informe já é aceitável, né? O informe já ajuda a gente aí com alguma coisa. Vamos ver aí. Eu só queria tirar, mano. Eu queria tirar o Maldini, cara. Eu queria muito jogar com o Maldini, mano. O icon Foot Border dele, né? Queria muito tirar o Maldini. Veio pela direita aí, rapaziada. Mais um aí. Triste demais, né? Deixa eu botar aqui as nossas 19 vitórias na tela. Tem que ser orgulhado as 19, né, rapaziada? Não é todo dia que faz 19 vitórias no WL. É bem difícil. É complicado fazer 19, você vencer os bugs. Pô, teve um jogo aqui no final, rapaziada. Que vocês não estavam em live aí, né? Se você estava na live, comenta aí. Mas se você não estava, você perdeu um jogo ali que realmente deu tudo errado. Mas a gente conseguiu se sobressair ali. Um impedimento muito estranho. Ainda foi contra o seguidor nosso. Joga muita bola. Mas a gente conseguiu, mesmo assim, vencer um jogo bem difícil ali. Eu fiz o gol de cabeça. Meu jogador estava dentro do gol, quase. Estava em cima da linha. Acabou marcando impedimento, eu acho, né? Ou foi falta no goleiro. A gente ainda está aí na dúvida do que aconteceu. Vamos lá. Pacotinho variado pela direita. Mais um. Por enquanto, nada de futebol, né, rapaziada? Canales. É o Canales aí, 84. Vamos lá, Ezinha. Capricha pra nós, Ezinha. Capricha num pack bom aí, né? Por enquanto, nada, hein, rapaziada? Por enquanto, só tristeza e decepção, caras. Por enquanto, só tristeza e decepção. Pelo menos já ganhamos 100 mil coins, né? Acabou a WL, ganhamos 100 mil coins por ficar rank 1. Ganhamos ali 3 pacotes de informe que já garante mais 90k, no mínimo, né? E vamos lá, né? Pacotinho de ouro de 2 jogadores, eu tenho mais. Bora, Ezinha. Capricha, Ezinha. Capricha, Ezinha. Nossa senhora, mano. Let's go. Bora lá, bora lá. Ai, 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 cara. Não é possível que não vai vir um futebol aí pra nós, cara. Isso é louco, abrimos 2 rank 1, caras. 2 rank 1, por enquanto. Nenhum futebol aí, aí, realmente, nos packs, cara. Como é difícil tirar um cara de evento, hein, mano? Mas pra mim, o evento mais difícil ainda foi os TOT, mano. Os TOT realmente foi complicado. Bem, aqui são os packs da WL, galera. Ali eram os packs extras que nós tínhamos. Agora a gente vai pros packs da WL, né? Pacote 5,84 mais. Vamos ver, bora lá. Ah, aí... Ah, tá pra sobra de novo, quer ver? Olha lá. Zagueiro, não. MC do Sporting, né? O nosso amigo Rui aqui é torcedor do Sporting, né? De Portugal. A conta é dele, que eu jogo, né? É uma conta conjunta. A conta é dele, mas eu jogo, né, rapaziada? Veio o Pedro Gonçalves aí, né? Já que ele torce pro Sporting. Aí ele falou, ah, você torce pro Sporting? Então toma aí o jogador do Sporting pra você, cara. Veio o Pulisicite. Veio o Marriers aqui. Podemos dar quick sell no Pulisicite, Rui? Boa noite no teu sonho. Olha aí, Bruno Veiga! Valeu pela inscrição, mano. Tamo junto, cara. Cê é louco, mano. Grande Bruno, rapaziada. Não mandou o Paypal. Mandou o Paypal, não. Mandou um Pix pra gente. Mandou um sub no YouTube. E agora um sub na roxinha, cara. Satisfação demais, né? Bora que bora. Não sei se dá pra dar com o Excel aqui. Tem que ver com o Rui, né? Se ele é... Se ele é... Se ele é negociável. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar um... Não sei se o Rui tá aí. Tá aí. Beleza. Então vamos lá. Cadê o Rui Vieira pra reclamar? Ah, cadê o Rui Vieira pra falar mal da minha gameplay agora, né? Vamos nessa. Bora que bora. Então vamos lá. Mais um, rapaziada. Mais um pacote aqui, ó. Pacote de jogadores raros. Bora, Iezinha. Vamos, Iezinha. Mais um. Vamos lá pela direita, mano. Nossa senhora, cara. Zagueiro aí. Uma tip. Meu Deus, rapaziada. Não é possível que não... Vai vir um futebol aí com dois Rank 1, mano. Cara, é o melhor PEC da WL, cara. Não é possível, velho. Tá, vem mais um informe aí. É, mas Iezinha não tá gente boa com a gente. Bem, agora são dois pacotes Ultimate, cara. Dois pacotes Ultimate. Vini Júlia já tá calibrado aqui pra chegar. Vamos lá. Pacotinho Ultimate, rapaziada. Se não der agora, não dá mais, né? Olha aí. Nossa senhora, galera. Meu Deus, mano. Sérgio Buscates, 85, cara. Caraca, velho. Mano, dois Rank 1, chat. Dois Rank 1, rapaziada. Que isso, cara? Nossa, não é possível que eu tenha um dedo tão podre pra abrir PEC mesmo, rapaziada. Não é possível que eu tenha um dedo tão podre pra abrir PEC, rapaziada. Que que é isso, cara? Que que é isso, Iezinha? Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Último PEC aí de dois Rank 1s. Nenhum futebol. Nem o pior. Não veio nem o pior ainda, cara. Nem o pior, rapaziada. Pacote Ultimate pra fechar. Vamos ver. Olha aí. Mano. Nossa, velho. Agora veio o 84, rapaziada. Caraca, mano. Que joguinho, hein, rapaziada. Que joguinho, rapaziada. Que jogo. Você se mata, consegue um 19 na WL. E não consegue tirar nem o pior jogador do evento. Isso é FIFA.